11 horas e 14 minutos, estamos de volta com esse bloco do nosso programa da comunidade e agora eu vou aqui pra minha lateral, onde uma pessoa confiada tá aqui me esperando, olha confiada, eu vou te dizer, tudo bom Isabel? Vem pra cá, mas pra perto de mim faz de conta que a gente nem tá no ar, ninguém tá nem tá no ar quem tá na tua casa assistindo a gente agora? eu acho que só meu pai teu pai? Como é o nome dele? Francisco seu Francisco! aí eu pergunto dela, onde é que tu mora Isabel? aí ela fala assim aí eu falei, fala pra fora aí ela, pra fora gaiata né? tá bom não um pouquinho engraçada tudo bom Isabel? tudo assiste o programa todos os dias todos os dias como é que foi ontem quando eu liguei e disse, alô? eu liguei numa brincadeira, só pra testar mesmo, nem sabia se eu tinha crédito, mas era pra ver se eu ainda tinha aí eu liguei e deu gastou teu crédito com a gente aí do nada, eu fui sochada, nem acreditei nem acreditou aí a pessoa só liga, dá o nome rápido e deixa que a gente liga de volta que é pra acabar com os teus créditos, tá bom? é, quer mandar beijo pra alguém, lá de Santo Inês, Santo Inês, que a gente sempre faz denúncia, meu Deus, de Santo Inês, como é que tá a rua lá de Santo Inês? qual é a rua que tu mora? tá a rua B tá boa, tá bem estruturada, tá com buraco, não tá, como é que tá? é, tá, tá normal acho tá bom, graças a Deus né, graças a Deus tá tudo bem lá no Santo Inês, na rua da Isabel Isabel tá aqui, olha, reverso 92, seu jeito reverso de ser ela falou direitinho, mas tava picotando um pouco a ligação, a gente não conseguiu pegar muito bem, não consegui conversar com ela mas tá aqui, reverso 92, seu jeito reverso de ser é teu, vale compras no valor de 100 reais onde é que fica mais fácil pra você ir? Lá na Grande Circular ou lá no iShop, São José? fala no microfone na Grande Circular fica mais fácil? Isso pode ir lá, porque tem loja reverso também, lá na Grande Circular vai procurar a Lene Nascimento, tá, porque além de dar aquele, aquela dica de visual show de bola, pra quem compra lá na Reverso 92 tá bom? Obrigada, tá? cheia de graças e você que tá aí do outro lado, fica comigo você que tá aí do outro lado, não pode então você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade hoje nós temos na Oca Restaurante, tá? então, aquela história você vai ligar 3307-3950 eu vou dizer alô e você não vai dizer alô, você vai dizer na Oca Restaurante tem um vídeo aí, né Ingrid? vamos rodar o vídeo? Roda o vídeo aí pra gente dar uma olhada os melhores sabores de Manaus é no Restaurante na Oca Tambaqui na Oca com entrada de pastéis de camarão pirarucu ao molho de camarão deliciosas guarnições cardápio variado e uma maravilhosa carne de sol Restaurante na Oca Rua Juruá 660 Vieira Alves Delivery 31-31-3000 Comida boa, viu minha gente? Comida boa! Comida boa 11 horas e 17 minutos pra levar o Naoca restaurante um vale-almoço no valor de 100 reais você vai ligar pra 3307-3950 que isso aqui é o nosso telefone pra contato pra poder você ganhar no nosso Agora Premiado Ok? 3307-3950 Gente, são 11 horas e 18 minutos a gente vai fazer a denúncia da comunidade eu tava agora há pouco conversando aqui com a Isabel e perguntando lá como é que tava o bairro de Santo Inês porque na maioria das vezes muitas vezes a gente recebe denúncia de Santo Inês algumas ruas às vezes estão esburacadas estão com asfalto quebrando e aí a gente acaba recebendo essas denúncias ainda bem que lá na rua da Isabel tá tudo certo ainda bem só que os moradores da rua Coirama da Zona Leste não estão muito felizes não estão muito satisfeitos com a situação da rua a gente viu na entrada quando eu tava fazendo os destaques tem água empossada tem bueiro não tem bueiro que eu não vi nenhum bueiro e na maioria das vezes os próprios moradores é que tem que jogar cascalho nos buracos pra tentar dar uma equilibrada pras pessoas passarem pros carros passarem e aquela história toda então hoje a denúncia da comunidade vem lá da Zona Leste da rua Coirama e é de lá que a gente vai trazer pra você toda a denúncia da nossa comunidade com o Alisson Mota que fez a reportagem e mostra pra gente na tela a rua Coirama abriga pelo menos 300 famílias e o cenário é de abandono aconteceu que eu moro aqui há 17 anos e o tempo que eu moro aqui vieram uma vez asfaltar essa rua eu me mudei em novembro quando foi em janeiro fizeram um asfalto aqui e aí o pessoal quebraram a rua pra meter a desencanação de água e ficou assim ó cheio de buraco Dona Bárbara contou que os próprios moradores jogaram cascalhos nos buracos para tentar facilitar a passagem das pessoas pelo local e a gente precisa por quê? porque olha só fica esse bequinho aqui o pessoal passar lama pra cá lama pra cá é porque o pessoal jogaram cascalho ali entendeu? não tem condição outro problema por aqui são os bueiros entupidos por causa disso em dias de chuva a rua acumula lama e água parada aí as doenças são inevitáveis depois que eu vim morar pra cá três vezes eu já peguei dentro será que foi por conta da água parada? eu acho que foi aí o médico falou assim na sua rua tem muito esgoto eu digo tem pior que tem doutor tem muito esgoto lá e é mesmo que a coisa da rua é um lamaçal danado além da saúde o pequeno comércio da dona Elisete também foi prejudicado reclamo reclamo que tem mau cheiro na rua e aí os buracos que às vezes não podem nem passar pra ninguém comprar aqui quando chove é muita lama aqui as pessoas evitam evitam de mim por causa que é muita lama mesmo e mesmo com todos esses problemas os moradores sonham com uma moradia mais digna olha na verdade ultimamente que a gente está atravessando o país eu conto eu peço até a ajuda do poder público prefeitura, governo que infelizmente nós não temos governo até prefeitura eu acho que ninguém tem também que a gente não vê nem passar aqui na rua e até pra uma esperança de ajeitar essa rua eu peço pro poder público que brevia o arrecapamento da rua aqui entendeu pra que as crianças não venham a sofrer os moradores dessa rua não venham a sofrer junto comigo aqui nessa rua sabe quando eu vejo o próprio morador comprando material arrumando cascalho pra poder resolver o problema de quem tem que resolver o poder público eu acho uma das maiores injustiças que podem acontecer numa sociedade organizada com o poder público com o poder executivo com o governo prefeitura com a presidência da república que é o nosso caso pra mim é uma injustiça sabe porque é uma injustiça porque a carga tributária no Brasil é uma das maiores do mundo o tanto de imposto que a gente paga no ano inteiro é um a quantidade de imposto que cada brasileiro paga que cada cidadão paga é enorme então de 12 meses eu sempre tenho que dizer isso pra poder lembrar você que é do outro lado de 12 meses que a gente trabalha 4 a 5 é só de imposto aí o que sobra o que sobra os outros 7 meses que sobram o morador tem que ainda comprar material pra fazer um serviço que quem tem que fazer é o poder público isso é injusto isso é indigno com a carga tributária que nós temos no nosso país e agora com esse monte de reforma que vai alterar mais ainda essas contribuições e aumentar mais ainda a contribuição a gente não pode ver uma rua sem organização sem um asfalto decente sem um bueiro que possa escoar a água e fazer com que as pessoas tenham dignidade isso aqui gente a gente não está falando só de infraestrutura nós estamos falando de políticas públicas de saúde eu sempre bato na mesma tela na tecla e vou continuar batendo na mesma tecla sabe por quê? porque enquanto tiver esse problema a gente vai falar a mesma coisa me diz se tem condições uma pessoa trafegar com um esgoto a céu aberto desse que a gente está vendo ali uma poça de água com lodo tem um copinho descartável que a culpa já é do morador porque não é a prefeitura que está jogando esse copo descartável aí e a gente está vendo água empossada com lodo para você ter uma ideia do tempo que essa água está aí empossada então não é justo que os moradores que pagam seus impostos vivam dessa forma vivam desse jeito é preciso ter uma reforma imediata e eu estou falando de reforma administrativa não estou falando de reforma previdenciária nem de reforma trabalhista eu estou falando de reforma da máquina administrativa do poder executivo do poder legislativo é preciso que se tenha uma reforma para que esse dinheiro todo que vai para as esferas federais municipais e estaduais sejam realmente revertidos para o resultado para moradores resultado para o cidadão não dá para a gente ver esse tipo de denúncia ainda e já está acabando a chuva tomara que seja resolvido o mais rápido possível porque agora não pode mais alegar que está chovendo e que não pode fazer reforma nós mantivemos contato com a secretaria municipal de infraestrutura e eles responderam para a gente que já está no cronograma de obras e que aí no Jorge Teixeira na rua Coirama já vai entrar dentro do cronograma na programação para poder fazer esse reparo o mais rápido possível então está aí olha essa é a denúncia que veio da zona leste do Jorge Teixeira direto na tela do agora e a gente vai acompanhar nós vamos acompanhar e se for o caso a gente denuncia de novo a gente denuncia até resolver são 11 horas e 24 minutos você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade sabe que a gente vai e volta e sempre traz aqui informações sobre como está o andamento o caminhar das eleições da eleição suplementar que vai acontecer no primeiro domingo de agosto aqui na cidade ontem foi no estado ou melhor né em todo o estado que serão eleições vai ser eleição para escolher o governador e o vice ontem foi o último dia de registro das candidaturas dos pré-candidatos que fizeram as convenções na sexta-feira então na sexta-feira no sábado nós mostramos aí na sexta-feira todos os jornais mostraram todo mundo todos os candidatos que se propuseram a competir né a concorrer nas eleições de agosto de 2017 a eleição suplementar então ontem foi o último dia de registro até então todo mundo era pré-candidato agora que registrou todo mundo é candidato então a gente vai trazer para você quem é candidato a governo do estado do amazonas e vai ser votado em primeiro turno a partir do dia no dia 6 de agosto de 2017 Amazonino Mendes do PDT e Bosco Saraiva a gente vai trazer para você aí olha Amazonino Mendes do PDT e Bosco Saraiva do PSDB Eduardo Braga PMDB e Marcelo Ramos União e o slogan da chapa da coligação é Unidos para tirar o Amazonas da UTI José Ricardo do PT e Sinésio Campos que é o candidato a vice na coligação compromisso com o Amazonas mais um candidato aí que a gente vai trazer para você a Liliane Araújo candidata do PPS com o Cabo Lobo candidato a vice na coligação mudança com segurança mais um registro que foi feito e que foi determinado lá pelo TRE começo de uma grande mudança é a coligação candidato Luiz Castro do Rede e Rede de Sustentabilidade João Vitor Tayá candidato a vice do PSOL por um novo Amazonas Marcelo Serafim candidato do PSB Sirlan Coen candidato a vice do PMN Rebeca Garcia candidata do PP e Abdala Frasch candidato a vice do PTN tem mais algum? foi só esse tem mais algum aí? é tem o Wilker também o Wilker Barreto coloca o Wilker aí o Wilker Barreto candidato a PHS candidato pelo PHS por um novo Amazonas com a professora Jaqueline candidata a vice também do PHS são oito candidatos o número que nós temos viemos amplamente divulgando para você desde a sexta-feira quando as pré-candidaturas foram lançadas na convenção da sexta-feira todos eles fizeram seus registros ontem no Tribunal Regional Eleitoral e aí começa a correr prazo para impugnações para alguns recursos que provavelmente aí os outros concorrentes vão querer fazer né as outras pessoas que estão competindo aí concorrendo a essa vaga de governo a vaga para o governo do estado do Amazonas que é a eleição que na eleição suplementar vai decidir em primeiro turno no primeiro domingo do mês de agosto e se tiver segundo turno no segundo domingo do mês de agosto e a gente vai atualizando você 11 horas e 27 minutos olha só gente deixa eu falar uma coisa com você aí o que que é uma boa noite de sono né olha o pessoal aqui fica tirando onda comigo porque eu preciso dormir as minhas 7 horas todos os dias se eu dormir menos do que isso eu não presto pra nada e uma boa noite de sono significa que uma boa noite foi com sono profundo bem dormida nada de ficar acordando de supetão né ficar acordando ali assustado tem uma doença um problema que faz com que as pessoas tenham noites terríveis a apneia do sono é aquela doença que faz com que a pessoa sufoque várias vezes durante a noite quem é casado perturba o cônjuge e quem é solteiro passa uma noite infernal e isso reflete no dia a dia com toda certeza nós estamos recebendo hoje aqui nos nossos estúdios as fisioterapeutas Luciane e Renata tudo bem? acertei né Luciane? acertei eu troco tudo tá e eu já estou até acostumada o pessoal que assiste o programa aceita bem isso porque eu troco tudo eu vou tirar daqui porque eu fiz uma ondinha aqui com a careca aqui da Luciane e estava gostando era Renata? a menininha pode dizer que mulher também ah não porque esse aqui é o Eduardo né e esse aqui é o Rui então a gente tira o Eduardo e coloca aqui a menininha né isso vai dar a Luciane vai a Luciane não não é a Luciane Renata não é a Luciane para não tira uma da escola a gente não pode fazer isso e elas trouxeram aqui é um equipamento é isso aqui é um equipamento né que faz o tratamento da apneia a gente vai explicar isso aqui direitinho mas antes da gente entrar no tratamento vamos explicar direitinho o que é afinal de contas essa doença a apneia do sono afeta mais de três pessoas em cada dez homens e quase uma em cada cinco mulheres ou seja homens e mulheres sofrem com isso sendo que a ocorrência em homens é muito mais frequente isso é por causa da fisiologia deles né sim a apneia do sono ela é uma doença respiratória né que ocorre durante a noite ou quando o paciente dorme são paradas respiratórias que ocorrem durante o sono do paciente então a apneia é a ausência de entrada do ar momentos segundos onde o paciente fica sem respirar realmente e esses segundos se repetem várias vezes durante a noite casos nós temos pacientes que fazem em torno de 30 40 paradas por hora 40 paradas respiratórias por hora então não consegue nem ter uma hora direto de sono não, o paciente que tem apneia do sono ele não dorme nem uma hora sem uma parada de sono sem uma parada respiratória necessariamente eu vou falar com a doutora Renata aqui e com a doutora Luciane aí eu vou olhando e já largo a pergunta nos peitos necessariamente quem ronca tem apneia? não quem ronca às vezes não tem apneia mas quem tem apneia ronca tá então até é importante falar do ronco porque muitas vezes o paciente ronca acha que tá roncando e tá num sono profundo e por trás desse ronco tem a apneia que é uma doença extremamente grave o sono fica fragmentado o paciente não atinge a fase do sono então daí vem os sintomas o cansaço no outro dia dor de cabeça o paciente acha que a noite foi pequena acabou de despertar lá o celular pra acordar e ele ainda tá cansado então isso é a apneia do sono são os sintomas tá muito relacionado a parte cardíaca hipertensão arterial porque toda vez que o paciente faz apneia do sono o corpo tem que correr e reagir a essa parada então acaba que o paciente acorda extremamente cansado passou a noite toda trabalhando a noite inteira passou a noite toda tentando manter aquela pessoa viva isso ele luta a noite inteira para respirar para o ar passar então ele passa a noite inteira tendo paradas respiratórias e passa tentando respirar tentando abrir essa região da garganta que é onde fecha né então o ar não passa realmente ele passa a noite inteira tentando puxar o ar são momentos por que que isso acontece? então é uma flacidez ou é da fisiologia da pessoa e você vamos ver se eu estou certa quando você olha aí só quando você tá vendo lá que lá nós temos a traqueia e o esôfago fica um na frente do outro quando você come tem uma glotezinha não é isso? que fecha a entrada pra poder não passar comida pra traqueia e você não se engasgar né então quando você deita me explica aqui qual é essa figura aqui tem essa primeira figura aqui que você tem só um caminhozinho o fluxo de ar tá contínuo né tá passando e aqui o fluxo de ar foi interrompido e quando você dorme ocorre um relaxamento da musculatura né associado à estrutura interna amígdala palato formato do palato juntamente com a base da língua às vezes o paciente tem uma base de língua mais larga também toda essa estrutura né esse conjunto de estrutura somando ao relaxamento muscular e ao excesso de peso ao excesso de gordura localizada no pescoço isso faz com que a via aérea feche feche essa passagem de ar é a língua que descansa pra trás seria isso? ou é um dos um dos um dos tem a queda realmente devido ao relaxamento só dar uma costuradinha na língua um pouquinho mais pra frente que aí resolve o problema da língua né mas não é só isso né ela é multifatorial na verdade né e tá muito associado ao ganho de peso mas não é somente isso nós temos pacientes magros que apresentam uma apneia grave apneia moderada é um conjunto de fatores né a questão da circunferência do pescoço isso tudo vai contribuindo às vezes é um ganho de peso e existe alguma referência com a idade? sim é pacientes acima de 40 são mais propensos 40 a 50 anos mas pode acontecer em pessoas jovens? pode sim e nós temos encontrado cada vez mais pacientes jovens com apneia do sono pacientes de 30 anos com apneia tem alguma relação com o trabalho com o estresse do dia a dia porque às vezes a gente acaba influenciando a vida corrida do dia a dia e acaba influenciando também nessa qualidade do sono eu acho que influencia sim até por causa dessa questão do relaxamento a parte muscular né então isso pode tensionar mas o músculo tudo e acaba assim interferindo nessa questão agora uma coisa importante a gente é a gente aí a gente começa a ouvir perguntas gente olha fica todo o suíte perguntando aqui no meu ponto né e falando dos colegas também porque eles acabam achando que os colegas tem apneia a gente fica aqui fazendo brincadeirinha aqui na nos bastidores você falou que tinha cansaço constante quais são os outros sintomas da apneia o paciente ele acorda cansado ele acorda com a sensação que ele não dormiu ele acorda com a sensação que ele ele está mais cansado do que quando ele foi dormir e ele tem sonolência diurna acorda às vezes muitas vezes com dor de cabeça a memória começa a ter falhas na memória o mau humor o humor altera muito o humor do paciente o paciente acorda mal humorado eu estou vendo aqui micção frequente à noite isso é muito comum eu ouvi uma vez a gente estava conversando também sobre questão de sono mas a pessoa que está apertada e quer o banheiro ela vai várias vezes ao banheiro aí a pessoa que estava conversando eu não me lembro exatamente quem foi disse assim não, ela está indo ao banheiro porque ela está acordada sim porque quando ela está dormindo profundamente a vontade de ir ao banheiro diminui? não, na verdade como é que funciona isso? tem apneia o que acontece? o cérebro fica mandando estímulos estímulos para os músculos respiratórios e para a bexiga também então acontece um relaxamento e uma contração da bexiga o paciente micro desperta e tem a vontade de ir ao banheiro então o paciente apneico ele tem um aumento da micção noturna ele vai em média quatro a cinco vezes por noite ao banheiro e esse problema de ir ao banheiro realmente está relacionado a apneia e não é um problema urinário entendeu? é porque às vezes a pessoa pode achar que está com uma incontinência isso não é uma característica relacionada a apneia mas eu acho que vale a pena ressaltar aqui a questão do ronco muita gente ronca e não percebe que está com apneia por trás desse ronco não acha que dorme bem quem está dormindo com uma pessoa que tem apneia tem que ficar atento a que sinais? tá, a questão do ronco alto e acaba que vai ter essa parada respiratória vai perceber tem paradas de 10 a 30 segundos quando não mais o paciente realmente para de respirar então vai vir aquele ronco aquele barulho depois vai parar um pouquinho e o paciente acorda assustado de novo mas muitas vezes o paciente não sente isso não sente que está dormindo mal e ele nem tem noção de que ele perdeu o fôlego perdeu o ar muitos pacientes chegam lá conosco e falam olha eu vim aqui porque a minha esposa falou que eu ronco e eu não sinto nada e eu durmo bem e acaba que quando ele começa o tratamento que depois nós vamos falar ele percebe que ele não dorme bem porque o sono dele estava totalmente fragmentado e é comum a pessoa acabar atribuindo essa noite mal dormida ao dia a dia a outros fatores ah eu não estou dormindo bem porque eu estou muito estressado porque eu estou trabalhando muito porque eu estou chegando em casa muito cansado e não é isso ele justamente não vê por trás o que está acontecendo porque o ronco atrapalha muito quem está do lado o problema são as consequências que essa apneia traz muita gente ai eu dormi feito um anjo tive um ronco um sono profundo ronquei muito não está errado então é bom prestar o que vale também o importante falar quando você for ao seu médico comentar como é o seu sono olha doutor eu ronco muito eu não durmo tão bem é importante passar falar mais do sono na sua consulta de rotina prestar mais atenção no seu sono é aquela história isso vale bem a pena uma noite bem dormida faz com que você acorde descansado ninguém tem que acordar cansado não porque com a apneia o coração vai trabalhar mais tem a parte hormonal a parte metabólica muitas vezes o paciente acaba que engorda porque não consegue fazer atividade física lógico ele não dormiu ele está totalmente cansado e está meio perdido não sabe o que é apneia entendeu tratamento que a gente tem para apneia são esses tem esses dois tratamentos aqui agora eu vou tirar aqui você pode trabalhar à vontade na cabeça do Rui e na cabeça do Eduardo então o que é o tratamento da apneia do sono tratamento da apneia do sono um deles a gente vai falar sobre que é o tratamento mais usual realmente é o tratamento que os pacientes mais aderem é o uso e diz só qual é a diferença desses dois aqui a gente está vendo que pega o nariz e a boca ali só o nariz isso eu vou te explicar esse é o aparelhinho que é o aparelho chamado CEPAP que gera uma pressão de ar um fluxo de ar e ele vai ser enviado através dessa traqueia dessa mangueirinha que vai ser ligado na máscara o que fica em contato com o rosto do paciente é a máscara nós temos a máscara nasal e nós temos a que pega somente nariz e nós temos a máscara oro nasal que pega boca e nariz tá então nesse caso o paciente vai estar respirando aqui pela nasal somente pelo nariz a boca vai fechar então o paciente vai parar de roncar porque o ar vai ser pressurizado pela via aérea superior somente nasal tá então ele respirando o ar vai ser empurrado pelo aparelho e vai abrir a região da garganta o objetivo do separado é esse você tá acompanhando agora esse aqui é só do nariz só o nariz é uma máscara nasal você tá acompanhando o Cris colocou a foto ali e vai colocar na tela cheia pronto essa aí é uma foto em que só tá mandando oxigênio para o nariz e por que o paciente ronca por que o ronco quando o paciente tem apneia porque ocorre a obstrução na região da garganta ele não consegue o ar que ele puxa pelo nariz não está sendo suficiente pra abrir essa região então ele abre a boca é uma coisa automática do organismo antes de vocês continuarem explicando deixa eu só fazer a pergunta do telespectador porque a gente vai eu preciso dar essa atenção pra quem tá em casa mandando mensagem pra gente pelo nosso whatsapp 991537959 e os nossos telefones a Ingrid me passou a segunda pergunta agora mas ela já tinha me passado uma outra antes houve uma pergunta pelo nosso whatsapp que dizia assim é uma doença que ela vem e volta ou ela vai a partir do momento que ela aparece ela vai ficar com a pessoa a vida inteira ela na verdade a apneia do sono ela não tem cura não tem estudos ainda de cura ela tem melhora do quadro geral do paciente ele começa tratando com o nível de pressão positiva com o nível de ar e uma quantidade de ar e aí depois conforme ele vai tratando essa pressão tende a diminuir e o paciente também tende a emagrecer entrar com uma atividade física aqueles pacientes bariátricos muitas vezes quando opera realmente para de roncar e deixa de usar o CEPAP é um dos casos que melhora um paciente bariátrico obeso né obeso um paciente obeso quando ele faz a cirurgia aí ele praticamente ele se cura da apneia do sono mas os demais pacientes que não estão que a apneia não está associada somente ao ganho de peso esses pacientes vão se beneficiar do aparelho e vão utilizá-lo provavelmente a longo prazo muitos anos da vida entendeu agora uma pergunta rapidamente outra pergunta também de quem está mantendo contato conosco pelo nosso whatsapp criança pode ter apneia sim e essa pergunta veio agora de um dos nossos telespectadores que diz o seguinte o filho dela a criança que ela conhece eu me peguei muito bem ali com quem estava me passando tem apneia e por causa dessa apneia ela fica uma criança hiperativa isso pode acontecer? pode pode assim como deixa agitado né ela não dormiu bem eu acho que tem que fazer uma avaliação médica e pedir tem o exame que se faz para saber o diagnóstico da apneia que é a polisonografia o paciente vai dormir lá na clínica ou em casa com um aparelhinho e vai e esse aparelho vai transmitir tudo que passa entre o sono e o paciente a partir dali tem o diagnóstico de apneia ela pode fazer esse exame mas é importante investigar é importante investigar porque pode ser que tenha relação e pode ser que não pode ser que não outro motivo né sim são várias causas agora em relação ao CEPAP é importante falar que ele vai abrir a via aérea do paciente com isso o ar vai passar muita gente o que muita gente tem medo em relação ao CEPAP devido a máscara as máscaras hoje são extremamente leves são de silicone então é importante a escolha da máscara ideal para cada paciente conforme o rosto do paciente o que define não é o grau de apneia o que define qual paciente vai usar a máscara é o rosto é a anatomia existem vários modelos de máscara então a gente vê aqui uma máscara que pega só o nariz um que pega o nariz e a boca isso aqui depende do grau da apneia ou depende da estrutura facial depende da estrutura depende da estrutura se o paciente às vezes tem desvio de septo isso contribui o paciente com desvio de septo quando é um desvio muito grave muitas vezes ele precisa realmente usar máscara oronasal com as vezes um desvio de septo leve ele consegue ventilar na nasal eu tenho um desvio de septo leve no meu septo esquerdo aqui do lado esquerdo vai ser uma paredinha retinha uma paredinha que não usaram desviada fizeram o cimento e o tijolo errado e aí ficou uma coisa meio torta por isso é importante a avaliação do paciente antes do tratamento então a gente antes de iniciar o tratamento avalia tudo isso avalia o rosto a estrutura avalia como esse paciente vai ficar usando o CEPAP usando a máscara nós começamos geralmente pela máscara nasal se o paciente não se adapta realmente não consegue sentir a passagem de ar tem aumento da resistência nasal da passagem de ar a gente passa para uma máscara oro nasal mas então é importantíssimo não é seca a boca sim porque por exemplo quando eu estou com o nariz entupido se eu dormir com a boca aberta eu não durmo a noite toda hoje os aparelhos todos vêm com um umidificador integrado então todo o ar vai ser umidificado dá para ver aqui um umidificadorzinho ele vem com um umidificador integrado aqui o aparelho é extremamente silencioso o aparelho gera o fluxo de ar e esse ar vai passar por dentro do umidificador e vai sair um ar umidificado então fica uma terapia muito suave o paciente não tem ressecamento e ele realmente dorme ele acorda assim descansado ele acorda renovado uma noite de sono não tem preço e o pessoal fica tirando muita onda comigo porque eu sou uma pessoa que eu durmo mesmo e assim hoje eu acordei cedo depois de muito tempo acordei cedo para ir para a ginástica e a Ingrid postou lá no meu marquei a Ingrid porque a Ingrid me desafiou quero deixar aqui bem claro acordei às 5 estou muito feliz gente você não sabe o que é isso você chegar a essa altura do campeonato quase meio dia e dizer assim já malhei não preciso mais ir para a academia quando eu chegar cansada no fim do dia entendeu a Ingrid vira para mim por marca lá no meu acredite se quiser é a mais problema que eu fiz foto e registrei aí Ingrid diz ah pronto agora ela vai dormir às 5 da tarde não é bem assim tá bom Guindia porque ela fica acordada a noite toda que ela vai para o all night com o namorido dela o Sandova e aí ela fica achando que ela está bem não está cara não está pessoa que não dorme assim direito entendeu não está bem ela já está me chamando a atenção olha o foco ela fez uma outra pergunta também que eu já esqueci qual foi a pergunta Ingrid? ah assim ser acordada no susto também é uma é um trauma na verdade pode dar apneia ou não? ser acordada no susto não paciente com apneia ele geralmente ele pode acordar assustado acordar engasgado e aí ele começa a ficar traumatizado com medo mesmo de dormir porque ele acorda engasgado realmente às vezes o cônjuge precisa ajudar ele batendo nas costas levantando levanta o braço tenta respirar isso é muito comum no paciente apneico agora um susto não leva não leva apneia não fora essa estrutura fisiológica que nós já conversamos essa questão aí de às vezes anatomicamente a pessoa pode ter uma maior propensão a desenvolver apneia o que mais que pode ocasionar a apneia? eu estou vendo aqui que o uso de álcool pode sim, o uso de álcool ele aumenta o relaxamento muscular então o paciente quando ele consome álcool a noite que ele consome álcool ele vai ter um relaxamento muscular maior e aí a intensidade das apneias vai ser maior ele pode fazer mais número de apneias ou ele pode permanecer mais tempo em apneia então o relaxamento ele ocorre maior devido ao uso do álcool então quando o paciente ele tem esse hábito de usar o álcool ele tem que usar o CEPAP ele não pode nessa noite que ele bebeu adquirir o álcool ele deixar o CEPAP de usar nessa noite principalmente ele precisa usar porque o relaxamento será maior falando de tudo faltou alguma coisa? não, eu acho que é importante então avaliar o seu sono porque pela qualidade de vida né o sono restaura é sinal de saúde então acho que é importante avaliar o seu sono avaliar o seu ronco ver que não está normal e desmistificar o uso do aparelho são máscaras pequenas são máscaras confortáveis dá pra eu colocar? dá e outra coisa importante o aparelho registra tudo noite a noite do seu sono o que aconteceu ali é um diário ele também faz um diário então é importante ter esse acompanhamento muito paciente fala assim ah então eu vou comprar meu vizinho está usando eu vou usar também não é assim é importante ter uma avaliação o fisioterapeuta acompanhando eu vou colocar pelo seguinte tá eu acho que saúde não tem preço eu acho que você tem uma boa qualidade de sono não tem preço e se o caboclo que está em casa reclamar manda ele dormir no outro quarto não, o caboclo vai acabar é um silêncio tem que prender alguma coisa aqui não vai ai meu Deus está apertado meu nariz é porque essa é pequenininha é porque eu tenho um nariz grande né não eu te entendi agora eu acho falar que assim não é só pôr o sepap ir embora tem que ter todo acompanhamento todo ajuste dessa pressão de ar que abre a via aérea é muito importante esse acompanhamento no dia a dia olha ficou um charme ficou mentira não gente olha é o seguinte se eu precisasse disso aqui para dormir eu ia pensar duas vezes tem que pensar no bem estar tem que pensar no bem estar olha não aperta deixa eu dizer para vocês sério agora falando sério porque eu brinco demais por isso que a Ingrid vira para mim e fala olha o foco você não sente nada porque aqui tem uma uma proteçãozinha de silicone é bem molinho não sei se o Rui vai conseguir pegar é para a pessoa que está fã porque está pressionando com as minhas abinhas no meu nariz mas não sente nada é bem folgado olha aqui está vendo é bem confortável mesmo isso aqui é de citim é macio não aperta a cabeça estou me sentindo meio sufocada porque não está entrando oxigênio vamos tirar para não ficar claustrofóbica é uma coisa assim meio está ótimo então assim não é muito confortável é confortável é um bicho de sete cabeças que todo mundo quando o médico passa olha você tem que avaliar usar o CEPAP a pessoa vai para a internet ver essa máscara e desiste do tratamento então é importante esse tratamento para tudo que melhorar o seu sono e a qualidade de vida da pessoa é outra o paciente é outro é o resultado imediato eu estava conversando com elas ela chega assim a pessoa bate o carro porque o sono ele é incontrolável porque ele não dormiu a noite ele não dormiu nós temos caso de paciente que sofreu até bullying no trabalho porque nas reuniões ele dormia e o paciente fazia 91 paradas quer dizer a cada uma hora ele parava 91 vezes é uma apneia severa site para contato é o www.sonho sonoar sonoar CEPAP sonoar CEPAP nós também temos o Instagram e o Face pode dizer qual é o Instagram? o Instagram é o mesmo é o mesmo sonoar sonoar e o Facebook também é o sonoar tem a nossa página tudo lá tem os nossos telefones qualquer dúvida nós fazemos toda a avaliação ok olha só para você ter uma ideia o Cris colocou aqui para mim o site olha para você poder identificar para você quando acessar lá ver que é realmente lá do sonoar esse é o site tem as informações da máquina mas tem que conversar com as fisioterapeutas não tem que fazer a gente faz a parte de tratamento vai passar pelo médico o médico vai dar o diagnóstico nós vamos fazer todo o seu tratamento é importante esse acompanhamento deu tudo certo está vendo já até acabou foi ótimo obrigada doutora Renata obrigada doutora Luciane foi um prazer obrigado a você pelo convite agradecemos muito obrigada telefone para contato está todo aí na tela também enquanto isso eu vou tentar experimentar vou dar um cascudo e a gente vai para o intervalo daqui a pouco a gente volta vou dar um cascudo na cabeça do Rui agora vai daqui a pouco a gente está de volta tchau tchau